Mulher, olha esse resultado aqui, mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa, isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet e eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. Você tem vontade de ter filho? Você viu eu negando aqui na minha cabeça? O corpo dela já falando não. Automaticamente ela já fez assim. Não, não, eu tenho. Tenho sim. Eu tô brincando, tenho, tenho. Eu já fui mãe, né? Aliás, sou mãe de anjo. Eu perdi um neném. Sério? Eu não sabia. O ano passado, né? O ano retrasado. Eu, com 12, 13 semanas, ele não... A gestação não foi pra frente, aí eu perdi. Mas eu sou uma mãe de anjo. Então, logo em seguida que eu perdi, eu falei, não, eu quero, é isso que eu quero. Quero ser mãe, quero ser mãe. Aí depois eu fui... Sabe? Entendendo ali, com calma, porque também não foi planejado a primeira vez. E quando eu comecei a fazer exames, assim, que... Quando eu vi que eu tava grávida, eu fiz vários exames e eu tava com muita coisa alterada, assim, sabe? No meu corpo de saúde. E aí eu falei, bom, não vai ser uma gestação saudável, então eu preciso me cuidar primeiro pra depois pensar em gerar uma vida, né? Então, agora eu tô nesse processo, assim, indo com calma, tal, sem planos, quando vier, vem... Mas você toma anticoncepcional? Não. É na... Na... Na camisinha. Ah, tá. Tá, tá perguntando, foi muito bom. Não, é que eu achei... Não, é porque assim, ó, gente, a gente convive tanto junto que a gente menstrua juntas. É, verdade. Então eu falei, a gente vai engravidar juntas, amor. Você tem ideia? Se a gente for engravidar, tipo, sei lá, se acontece no mesmo mês, a gente vai engravidar juntas. Porque o período fértil é o mesmo, as duas que eu te peguei juntas... Transou, transou? É, a gente fica assim. Transa juntas, às vezes elas combinam, faz um quater-par. Faz um quater-par. E aí eu falei, Mery, se a gente engravidar juntas, eu quero. E eu quero engravidar esse ano. E a Tatá tá sem pressão aqui, viu? Eu, Bruna, quero ser engravidado. Ah, você já quer ter outro bebê agora? Eu quero, amiga, senão percorreu o pique. Hummm... Que pique, amiga, você aguenta? Você tá nova, Tatá. Gente, tem que... Vocês já cuidaram de criança? Eu já não. Eu era de criador. É, eu também. Eu não paro a nada. Ah, não, eu não pegava criança assim, eu pegava criança já de seis anos pra bater. Pra dar uns blistão. Ó, pode jogar bola, hein? Amiga, eu discutia com as crianças igual criança. Eu discutei... Eu falei, merda, meu Deus! Ele tá roxo. Ele tá roxo, gente. Ela curta o boletão. Amiga, o meu chefe, ele ficava chocado. Eu contei isso, não pode ficar com vocês, né? Maravilhoso. Gente... Eu seria idade com criança. Uhum. Deixar na minha mão. Não, mas, gente, dá muito trabalho. Tem seu lado bom, tem seu bônus? Tem, mas todo... Tem o ônus também, entendeu? Tipo, dá muito trabalho. A Bia não dorme a noite inteira ainda. Sério? Sério. Ela acorda às sete da manhã. Quando ela não acorda, às seis. Entendeu? Então, assim... E no pique ela acorda, né? No pique é uma botando tênis de luzinha e óculos escuros. Falando, vamos descer. Ela dorme com vocês na cama ou não? Não, no quarto dela. Vocês não têm esse hábito. Coloca ela no quarto dela. É, no quarto dela. Então, assim, dá muito trabalho. E aí... É... Claro que a gente tem ajuda, né? É óbvio. Se não tivesse babá, enfim... Não conseguiria estar aqui. Eu sempre falo isso. Porque, né... Mas o Júlio tá com ela agora? Agora o Júlio... Tá, agora o Júlio tá. Como que vocês administram isso? Tipo, ó, Júlio... Tá, segunda, acordou às sete da manhã. Hoje eu quero acordar meio-dia, Júlio. Você vai acordar às sete, cuida da Bia. Meio-dia, na hora que eu acordo, eu cuido dela. Você faz uma alternação? Sim, é um dia sim, um dia não. Cada dia. Tipo, eu tenho meu dia, ele tem o dia dele. É isso? E vocês trocam, vamos por amanhã, amanhã é seu dia? Não, hoje foi meu dia. Hoje foi seu dia. Se você tivesse um compromisso, você ia falar, Jú, pode ser... É, aí você tem compromisso, ele fica. É, vocês vão trocando. Ela dorme com vocês? No quartinho dela. Acabou de perguntar, louca! Eu tô... Tamo junto. Agora eu fico com o quarto dela. Oi, ei, ei. O que você perguntou? Eu perguntei, amiga. Eu falei, mas tá, tá, tá. Aí ela tem que ser... Você tem que ser rápido, né, né, dormir. Aí você... E ela dorme no seu quarto? Não, e que vocês são iguais. Pô, olha aqui. Gente, já sei. Meu coração chelou. A gente vai pegar uma marca, fazer uma ação. E aí a gente vai trocar. Um dia eu venho apresentar com a Rafa e você com a Bu. Vamos! Nossa, Bu! É muito... Vamos! Não, não vai rodar. Vamos fazer essa ação. Vai rodar sim, que eu vou ficar assim, ó. E aí